O teu óbulo, serviço é a condição que a lei estabelece para todas as criaturas, a fim de que o Criador lhes responda. Palbino Teixeira Irmãos queridos, o Cristo apresentou aos seus discípulos, na parábola do óbulo da viúva, o sentido da verdadeira doação, aquela que vem do sacrifício e da profunda dedicação ao bem. Todos que aqui estamos somos, hoje, servidores, mas necessitamos avaliar a qualidade do óbulo oferecido, bem como se a quantidade entregue é proporcional às nossas possibilidades. O serviço, na seara do Cristo, deve ser feito com o máximo sentido da doação, de generosidade, dar não o que nos está abundante, mas o que nos implicará em sacrifícios, em profunda e generosa doação ao próximo. É chegado o momento do testemunho, quando iremos responder ao Cristo que tipo de trabalhadores somos e o quanto estamos dispostos a nos dedicar ao serviço no bem. Analisa, pois, o teu óbulo, perguntando-te se tens feito o que é possível, mas avalie, ainda, se tens realizado o que é necessário. Siga o caminho do servir e tenha a certeza que o Cristo nos indicará o melhor modo de doar e servir. E assim, segue adiante, servindo a Jesus, construindo a paz e a harmonia em torno de ti. Que o exemplo do Cristo inspire e ampare a todos. Ele é o Bilites Fraternais. Legenda Adriana Zanotto